Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui o Rodrigo Vaz falando. E vamos trocar uma ideia, bater um papo hoje sobre esse novo site que está na boca da galera, e todo mundo só comenta sobre ele, só fala sobre ele, que é o site Shopee. Para você que está na dúvida aí, se é confiável ou não é, se vale a pena ou não vale, realmente é isso tudo que estão falando, o preço está barato, está parcelando, eu vou explicar todos os detalhes para vocês. Então assiste esse vídeo até o final que vocês vão entender e tirar todas as suas dúvidas, beleza? Bom, antes de mais nada, vamos começar contando um pouquinho da história da fundação desse site, dessa plataforma. Ele foi criado no ano de 2015 lá na Ásia, lá no Oriente, e desde então começou a crescer muito e expandiu para o restante do mundo. O aplicativo da Shopee, que roda tanto para Android quanto para iOS, é o quinto aplicativo mais baixado do mundo na categoria de compras. Então, entre iOS e Android, são mais de 200 milhões de downloads já realizados no mundo inteiro. Então vocês já têm um tamanho, já têm uma noção de quão grande é essa plataforma. E chegou agora recentemente no Brasil com a plataforma oficial, o site oficial Shopee.com.br. E o que isso significa, cara? Que você agora pode comprar e anunciar também diretamente pelo site brasileiro. De que forma isso? Pelo site você consegue ali se cadastrar como vendedor ou como comprador também. Você pode anunciar os seus produtos ali e nesse momento inicial, que eu não sei até quando, você como vendedor consegue vender sem nenhuma taxa. Inclusive o site, quando você cadastra ali como vendedor, ele te dá já a opção para você importar os seus anúncios do Mercado Livre. Você coloca os seus anúncios ali, ele já puxa as informações todas. Você anuncia direto pela plataforma, não paga nenhum centavo de taxa de anúncio e não paga também caso o cliente que vá comprar o seu produto queira parcelar. Olha que top isso. Então vamos lá, para vocês vão anotando aí fazendo contas, tá? O site você anuncia a custo zero, o cliente compra parcelado a custo zero e ainda tem o frete gratuito até R$40. Mas Rodrigo, é tão bom assim? Por que eles estão oferecendo isso tudo, cara? Tem alguma coisa estranha? Quando, né, já diz o ditado aí, quando as molas é demais o santo desconfia. De fato, cara, de fato. Não é uma coisa comum da gente ver. Você anunciar a custo zero, sem pagar nenhuma taxa. Vou anunciar aqui o meu smartwatch a R$1.000. Você vai comprar parcelado em seis vezes sem juros, com frete grátis. E quando eu receber, vou receber os R$1.000 limpo, realmente tem alguma coisa estranha. E não, cara, não é estranho. O que é estranho realmente é a falta de concorrência no Brasil. E esse site, pelo tamanho, pelo gigante que ele é fora do Brasil, ele tem condições de bancar isso nesse momento inicial. Eu não sei até quando vai rolar isso, mas o site está bancando, financiando isso tudo, pelo menos nesse primeiro momento. Eu não sei depois se vai começar a cobrar taxa de anúncio, se vai começar a cobrar no parcelamento. Mas, de fato, agora, você vai cobrar no frete também. Mas, Rodrigo, é confiável? Posso comprar? Vou receber meu produto? Eu vou explicar para vocês. Da mesma forma que o AliExpress trabalha, é a mesma modalidade que a Shopee trabalha também. Quando você faz uma compra, você faz o pagamento ali no site, o seu dinheiro fica guardado, fica retido pelo site, e ele só vai liberar para o vendedor a hora que você receber o produto. É aquilo que você comprou? Está tudo certo? Está de acordo? Está beleza? É isso mesmo? Você dá o ok para o site, está tudo certo, recebi, e aí sim o site vai pagar o vendedor para ele poder receber. Uma dica que eu dou, tanto para quem está vendendo, quanto para quem está comprando, não só na Shopee, como em qualquer outra plataforma, tá, gente? Sempre filme, sempre registre a sua compra ao chegar ou ao enviar também, porque tem pessoas de má fé, de má índole, tanto comprando quanto vendendo. Então, se você é vendedor, está mandando o seu produto, quando você fez a venda, o site vai te enviar uma etiqueta para você imprimir, colar na caixa e mandar nos correios a custo zero. Leva a caixa para o correio, entrega, o frete já vai estar pago. Então, se você vai vender por ali, filma, registra o que você está colocando na caixa para você ter ali a prova de que o que você está enviando é o que você anunciou. E da mesma forma também, se você está comprando um produto, ou seja, pela Shopee, em qualquer outro site, registra também a chegada do produto, você abrindo a embalagem para você poder mostrar, poder provar ali, caso não seja o produto que você comprou, ok? Essa é a dica que eu dou para todos os sites, todas as plataformas. E assim como no Mercado Livre ou em qualquer outro site, você vai criando uma reputação de venda, como vendedor. Então, você acessando os meus grupos aqui de cupons e promoções, no Telegram, no WhatsApp, vai estar tudo aqui na descrição. Os anúncios que eu faço ali são todos eu que faço. Eu que faço a pesquisa, eu que faço a busca, eu que faço o filtro, tá, gente? Eu que vejo qual é o melhor preço e eu que vejo qual é o melhor vendedor. Então, os anúncios todos que eu faço da Shopee nos meus grupos são de vendedores confiáveis, que tem ali 5 estrelas, já tem os comentários, já tem o review de quem comprou, ó, está tudo certo, entrega rápida, recebi, sem problemas. Então, essa galera aqui eu filtro e já coloco ali nos meus grupos como indicação, se tiver, lógico, também um preço bom. E se você ainda não está participando de algum desses grupos que eu tenho no WhatsApp e no Telegram, acesse aqui na descrição, participa lá. Se você já participa de algum, não precisa entrar em outro, o conteúdo que eu divulgo nos grupos é o mesmo, para vocês ficarem atentos aí que está chegando a Black Friday e o Double Eleven. Inclusive, o Double Eleven, que é o 11 do 11, é a data de vendas mais importante do calendário, do ano para o e-commerce. Então, vai ter muita campanha, vai ter muita promoção, muito desconto e para quem estiver no grupo, aí nos grupos, acompanhando, com certeza vai tirar algum benefício, vai comprar um produto barato, vai pegar um desconto, vai parcelar. Enfim, estejam atentos, estejam ligados, que está chegando muita oferta e muita promoção, beleza? Foi isso então, galera. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a plataforma Shopee, deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que na medida do possível vou respondendo a todos vocês, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!